O incêndio ocorreu por volta das 6 horas da manhã desta segunda-feira, nesta casa localizada na margem da rodovia PR 280, na linha Bosa, município de Vitorino. As chamas se alastraram rapidamente, alguns móveis ainda foram retirados antes que o fogo destruísse o imóvel. A moradora disse que estavam dormindo em casa enquanto o fogo atingia a residência. Nós estávamos deitados, eu ia levantar para tomar meu comprimido e escutamos um estralo na casa, nós pensávamos até que era gente, o meu esposo levantou e veio para o lado da porta e eu fui para ir no banheiro, vi que estava pegando fogo na parte da lavanderia e do banheiro. E daí nós já voltamos, conseguimos salvar uma pouca coisa, graças a Deus, nós temos com vida, com saúde. Esta equipe do Corpo de Bombeiros de Pato Branco foi acionada, mas pouco pode ser feito. A primeira equipe chegou aqui, já constatou que havia necessidade de apoio, né, por se tratar de uma residência grande e mista. E em conversa aqui com os moradores, o que acabou dificultando um pouco esse combate e alastrou o fogo um pouco mais rápido foi porque haviam dois botijões de gás de cozinha cheios no interior da residência. E quando o pessoal chegou, ela já estava praticamente, vamos dizer, aí uns 60, 70% tomada pelas chamas, não foi possível tirar o segundo botijão. que em conversa também com os moradores, ele estava na parte de cima e após queimar o assoalho da residência, ele acabou caindo a parte de baixo e rompeu a válvula de segurança, né, ele ficou exalando chamas, então, na parte de baixo. Isso que acabou dificultando um pouco o combate e não foi possível salvar essa residência, né. As causas oficiais do incêndio ainda são apuradas por autoridade competente.